Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês E vocês me contem aqui nos comentários, estavam com saudade de mim Então gente, pra quem não sabe eu fiquei esse tempo sumida porque eu estava ruim da garganta Eu tava com a amidalite, não sei se é assim que se pronuncia, eu acho que é né Amidalite, amidalite, amidalite aguda, aguda que é a pior Então eu tava tomando um tibiótico e tava doendo muito, 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 muito pra falar Então infelizmente eu fiquei ausente Mas, pra eu compensar vocês, essa semana de hoje até domingo vão ter vídeos todos os dias Todos os dias, se tudo corre certo né, se aconteceu com o imprevisto, já sabem Mas, assim, o esperado é que tenha todos os dias E aí eu vou encerrar a semana com uma live Ou seja, live no domingo, domingo, domingo E hoje, eu vou sussuar o nome de vocês De vocês, vocês Começando pelos meus lindos, lindos membros queridos Muito obrigada Se você é membro, muito, 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 muito obrigada E se você não é e tem vontade de ser Aqui na descrição do vídeo tem o link pra você ser membro E do lado do botão de inscreva-se está Seja membro Não, vem ser, vem, vem, vem Vem ser um cepetinho Vamos começar Eu vou começar sussurrando o nome dos membros E depois, eu vou sussurrar o nome de quem comentou na aba da comunidade Que eu postei né Eu vou tentar sussurrar o máximo de pessoas possível Mas são muita gente né Então, provavelmente vai ter mais partes desse vídeo Deixem bastante like Cookie Gamer Foi nosso primeiro membro Eu estou indo por ordem de quem foi Quem é mais antigo Até os mais recentes Cookie Gamer Cookie Gamer Cookie Gamer Cookie Gamer Edouardo Henrique Edouardo Henrique Edouardo Henrique Edouardo Henrique Edouardo Henrique Michael 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 Igor 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 Vrl Daniel Cunha Daniel Paola Y perola canal Paola Y perola canal Paola Y perola con P Tamam Pérola, Pérola, Pérola Kaique Silva Kaique Silva Kaique Silva Kaique Silva Kaique Silva Giovanni Henrique Giovanni Giovanni, 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 Giovanni Giovanni, Giovanni Giovanni, Giovanni Paolo Rogério Paulo, Paulo, Paulo Paulo Rogério Douglas K. dos Santos Douglas, Douglas, Douglas Douglas K. dos Santos Eduardo Mendes Eduardo, Eduardo Eduardo Mendes Vinícius Santos Vinícius 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 Santos Gabriel Santana Gabriel Gabriel Santana Rodrigo Silva Rodrigo 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 Silva Rodrigo 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 Mano Dué É o nome, gente Mano Dué Mano Dué Márcia Ai eu não vou saber pronunciar Márcia Fernanda Posso letrar o nome do meio da Márcia? S-B-E-R-T-H-N-I Não sei pronunciar mesmo Márcia Fernanda Fernanda, Fernanda, Fernanda Fernanda, Fernanda, Fernanda L-X-4-M L-X-4-M Ana Kelly Holanda Ana Kelly Holanda BH-0-F-F BH-0-F-F The Numbers The Numbers Meditação e Taro Meditação E Taro O que é isso? Lloyd, Lloyd, Lloyd попроб lips Lloyd, Lloyd Gabi Alves Gabi, Gabi Manny Manny Eu acho que é Manny Vidôrucu Vidôrucu Daniela Daniela Dani, Dani, Dani Daniela Daniela Vitório Davi Isabelle Lima Isabelle Lima Samuel Fernand Samuel Gabi 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 Rebeca Santana Rebeca 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 Maria Clara Vilela Maria Clara Gabriel Mendes Chuku Chiku Isabelle da Silva Isabelle 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 Julia Lorem Julia Lorem Isa Zinett Isa Zinett e seu sinete Mariana Silva Mariana, Mariana Silva Matheus Santos Pedro Diniz Júlia Ivan Beatriz Oliveira Maria Angélica Luiz Paulo Elton Esther Kathleen Amanda Oliveira Rodrigues Mayara Lima Julie Vilela Julie Julie É o que ela colocou Se pronuncia Julie Renato Bianca Roberta Fábio Davi Fábila do Vale Vico aqui Raíssa Ana Clara Ana Clara Souza Lima Alice Silari Amanda Moreira Andressa 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 Carol Trumonte Carol 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 Que nome é chique Carol Trumonte Vitória Silva Camila Noronha Camila 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 Rafael Rincón 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 Rafael Carneiro Johanna Yasmin Camila Marques Yasmin Nogueira Emily Alves Ariel Lima Paulo Se fala Contra ele Contra ele Contra ele Maria da Vátima Paulo Rogério Max Carlos Emerson Dominique Queiroz Laura Gonçalves Patrick Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda Da Silva Rafa Angel Ana Carolina Isabela Da Silva Gomes João Victor Guesia Rafaela Queiroz Thaís Natália Erika Melo Leandro Lopes Pedro Cassiani Já Edson Malves Elias Rai Lopes Gustavo Vinícius Soares Diago Ferreira Vinícius Rox Rafa Esteves Nicole Pereira Letícia Alves Daina Silva Amanda Alves Giovana Leje R Ana Clara Monteiro Andréa Silva Maria Eduarda Rosa Marcele Guilherme Moreno Valentina Medeiros Valentina Valentina Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Lina Conte Rai Silva Kaique 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 Lisiane 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 Patrícia Feijó Oséias Gomes Silvio Richard Vitória Alves Sofia Helena Helena Guilherme Fernandes Lara Thaisa Milena Felipe da Silva Rui Ferreira Carlos Augusto Anitta William Otacilio Santiago Freitas Eloá Lari Lari Fregulia Vitor Rocha Renan Malaguias Rafael Trequita Angelo Lucas Lucas Salvador Gabriela Ferreira Isabela Santos Emily Marcelo Henrique Otávio Otávio Prestes Juliana Rames Gabriel Pardal Alice 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 Ai gente É a Alice Do canal Alice ASMR No País das Maravilhas Ai também tem Thais Martins Que é a Thais Meg Caio Vinicius Jesse Fedor Gente Vão no canal Das Meninas Elas são Perfeitas Tem collab Delas Vou ver Deixar aqui No card Depois É da Alice Ou eu vi Juntas Duas Acho que eu vi Juntas Não sei Não lembro São muitas Colaves Emily Freitas Bruna Santos Isa Ana Júlia Vitória Daiane Eduardo Catarina 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 Celine Graciele Ferreira E as Mincimas Valentini 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 Ana Clara Maria Clara Luan Bronsa Marcílio Davison Henrique Wesley De Motel Maria Vitória Thais Letícia Souza Luciane Paiva Camila Vitória Ana Clara Lucas Vitória Letícia Alice Mentes Letícia Nini Matheus Amires Gabriel Alexandre Renato Castro Rodrigo França Letícia Ferreira Miguel Gomes Tiago Queiroz Gente Então Esse foi o vídeo De hoje Ainda tem muitos Nomes Eu vou até Marcar aqui Onde eu parei Se esse vídeo Tiver mais De 5 mil Likes Eu trago A parte 2 Então É isso Um grande beijo Assine o sininho Das notificações Porque essa semana Vai ter vídeos Todos os dias 9 horas Um beijo Grande 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 Beijo Dormam bem E Se cuidem Tchau Se inscreve Se inscreve